O que foi, irmãos? O que você tá de tênis? Irmãos, vamos tirar o tênis? Você quer tirar o tênis? Irmãos? Já dá a almofada do Mickey. A almofada do Mickey. Ele quer a almofada do Mickey, filha. Ela corre e ele olha. Pega, João. Pega. Corre, corre, corre. Não, tá bom. Corre, corre. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom.